Agora, vocês estão promovendo, né, você com o time, né, o nosso Pablo, aliás, grande abraço para o nosso Pablo. Você, né, o teu time, teu corpo executivo, vocês estão promovendo uma verdadeira revolução, não só, né, Bruno, na companhia, mas no mercado de seguros, como eu comentei no início, no mercado de seguros de uma maneira geral, né, os planos de saúde, na verdade. Muito bem, como é que é isso? Conta para nós o que está por trás da nova Qualy, o que é que vocês estão implementando, que está transformando de maneira tão dramática e de tsunami, no melhor sentido dessas duas palavras, a QualyCorp na nova Qualy. Calaí, a gente, a gente primeiro, para mudar para fora, a gente tem que mudar para dentro, né, se realmente a gente acredita que não estava bom as bases, né. Então a gente saiu de um clima de engajamento, orgulho e pertencimento, de 41 para 90 pontos percentuais, então é muito rápido. Então o nosso pilar de... Isso pesquisa interna. Pesquisa interna. De 41 para 91. Great Place to Work, a primeira vez que a companhia conseguiu selo e é o segundo ano consecutivo que a gente tem esse selo. É uma companhia engajada na questão da pluralidade da diversidade, a gente acabou com os muros na companhia, acabamos com sala, criamos Short Friday antes da pandemia, criamos um home office antes da pandemia, por isso quando chegou a pandemia em março, a gente já estava bastante acelerado, a gente colocou a companhia em um home office 100% em uma semana, porque a gente já vinha... Bom, já estava no DNA da companhia, né. Por quê? Porque a gente acredita que esse modelo híbrido, o modelo de combinar entre o home office e o modelo presencial, físico, no escritório, ela também compõe com qualidade de vida e também compõe com adaptar as pessoas diante de cada realidade, entender a necessidade de cada funcionário, né. Então a gente primeiro criou o novo jeito de qualidade de ser, que deu esse pilar muito forte de pessoas e cultura. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa, né, porque por óbvio, né, vocês implementaram uma transformação imensa na empresa, estão implementando, mas havia lá um corpo executivo. Eu imagino que as pessoas ficaram surpresas, né. Só que surpresas no bom sentido, isso gerou uma energia de trabalho, uma força de trabalho e um amor pelo trabalho infinitamente maior. Ou seja, parte do resultado da Qualicorp, nesse período de 20 meses, esse crescimento que vocês têm apresentado, tem a ver com esse amor que vocês fizeram florescer dentro da companhia, né. Total, Calainho. De novo, né, você tem que tratar bem o seu funcionário para o seu funcionário tratar bem o seu cliente. Então, se a gente trata bem as pessoas, se a gente trata com verdade, com amor, com respeito, e dando oportunidade das pessoas se manifestarem, de agregar para o negócio, de dar a sua contribuição, as coisas aparecem. Então, foi feito esse turnaround gigante na companhia, quase 70% dos qualis hoje têm menos de dois anos de companhia. Então, você imagina... Você que não sabe, hoje, um executivo, um funcionário, enfim, todo o time da Qualicorp se auto-intitula um quali, o que de fato, né, o que per se, por si só, já determina esse conceito de pertencimento a uma companhia, né, os qualis, né, aliás, eu acho esse conceito bárbaro. Qualis e o jeito... São quantos qualis, Bruno? São hoje 2.800 qualis. A gente aumentou no meio dessa pandemia, enquanto muita gente precisou demitir, desligar, apertar, a gente investiu. A gente acelerou no investimento, ampliamos nosso quadro em mais de 800 qualis, no meio de uma pandemia. A gente não deixou de implementar... Aliás, você assume a companhia cinco meses depois, pandemia, né? É, eu entrei no final de novembro, ainda com uma série de mudanças no board que a gente teve que fazer. Então, eu só comecei, de fato, a poder implementar o meu jeito de ser, o meu jeito quali de ser em maio. Então, ou seja, eu entrei numa pandemia em março, abril e maio, ainda algumas mudanças importantes estruturais na companhia. E eu posso dizer que de maio pra cá eu tô trabalhando.